Hoje, ele foi, hoje, ele é, acho que eu vou, sempre ele será, acho que vai a minha sede, o fogo que sacia a minha fome, a paz que domina e constrói, nessa guerra que dentro de mim, ontem, ontem, ele foi, ele foi, hoje, ele é, acho que eu vou, sempre ele será, o homem, 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 o